oi olá boa tarde esse programa tá sendo gravado esse programa é o outro olhar o programa do outras palavras que entrevista pessoas que debatem grandes temas nacionais e internacionais esse programa tá sendo gravado no dia 3 de abril segunda-feira às 5 e 10 da tarde e vai ao ar às 6 e meia hoje ainda boa noite se você tiver assistindo agora e o salve em qualquer momento em que você nos ouvir nós temos a satisfação de ouvir hoje o engenheiro ronaldo bica o economista né ronaldo economista ronaldo bicário é ele é professor do instituto pois professor e pesquisador do instituto de economia da universidade federal do rio de janeiro é um dos articuladores do instituto ilumina que luta pela garantia de um sistema elétrico realmente voltado para os interesses do brasil e portanto desprivatizado e ele é também é participante ou condutor de diversos programas é jornalísticos como curto circuito da ufrj o diário da crise em que ele participa com outro grande amigo nosso eduardo costa pinto e a gente convidou o ronaldo bicário para falar de um tema crucial no é um tema crucial que é possível renacionalização do setor elétrico brasileiro em especial da petrobras pra gente contextualizar é a poucos meses ainda no governo bolsonaro a eletrobras a maior geradora de energia elétrica do brasil e talvez da américa latina foi vendida em condições bizarras que o ronaldo vai contar pra gente em condições em que o estado permanecendo o maior acionista cedeu o controle para grupos privados possivelmente para o mesmo grupo que dilapidou até quebrar a eletrobras tudo isso a gente vai conversar com o ronaldo bicário mas esse processo foi simplesmente o ato mais recente de uma série de privatizações que começa no governo fernando henrique que que faz com que o setor elétrico brasileiro que era muito organizado muito articulado é com uma matriz é muito limpa e uma articulação muito intensa entre as 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 hidrelétricas brasileiras é ele fosse pouco a pouco privatizado isso gerou graves crises gerou o apagão no governo do fernando henrique houve uma reversão muito parcial desse processo e o setor se encontra é basicamente depois se me corrija ronaldo se tiver errado mas se 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 encontra desarticulado e desmembrado e o fim da eletrobras foi o último ato disso porém o fim da eletrobras nas condições bizarras em que se deu pode ser também o contrário poderia ser um momento da sociedade brasileira recuperar o controle sobre a geração de energia é bom lembrar que a tarifa elétrica brasileira que era uma das mais baratas do mundo se tornou uma das mais caras isso é grave para as famílias isso é grave para as empresas brasileiras e declarações recentes do presidente lula é uma entrevista que lhe deu ao brasil 247 em especial destacaram o absurdo da privatização acenaram com a possibilidade da renacionalização da empresa e foram infelizmente contestadas em seguida pelo ministro das minas de energia alexandre silveira que disse que é um ato perfeito que não há mais nada a mudar ronaldo bicalho vai tentar nos ajudar a compreender todos esses fatos e nos ajudar em especial a pensar é nesse esforço que a gente faz aqui no outro olhar para imaginar um novo horizonte político um horizonte político de luta contra a desigualdade e de reconstrução do brasil em novas bases o que é possível fazer a partir da eletrobras com o conjunto do setor elétrico brasileiro boa tarde ronaldo ronaldo que já escreveu por outras palavras também é um grande prazer é uma uma honra e um enriquecimento por trabalho de outras palavras contar com a tua presença aqui com as suas ideias com as suas informações ronaldo muito obrigado por ter topado o nosso convite é muito obrigado antonio muito obrigado é pelo convite para discutir um tema que é que é essencial para o desenvolvimento econômico do país e para o conforto para o bem-estar da sociedade brasileira e geelétrica sempre foi um insumo muito importante e provavelmente vai se tornar ainda mais importante e geelétrica continua sendo essencial para o desenvolvimento econômico essencial para o bem-estar conforto da sociedade o cenário daqui para frente é que se torne ainda mais digitalização eletrificação e a fonte que mais vai crescer sua participação na matriz energética você vai ter um processo de eletrificação cada vez maior da matriz energética e por um lado e por outro lado com o mercado o setor que é muito complexo excepcional comum muitas falhas de mercado então isso faz sempre que o estado esteja presente ou diretamente ou regulando fortemente esse setor justamente para garantir que a partir de um mercado que é muito imperfeito que tem muito que é tem muitos os problemas você possa garantir o acesso da sociedade a esse que possa produzir um bem né possa produzir um insumo que a sociedade tem acesso que ela considera essencial então é discutir setor elétrico Antônio tem uma dimensão política muito grande é uma discussão política sim mas tem muita tecnicalidade mas o decisivo eu não tenho a menor dúvida disso que é a dimensão política face aos interesses interesses que estão presentes dentro do sepulho e face ao papel que o estado exerce arbitrando entre esses entre esses entre esses interesses então o setor elétrico é arena pública sim é arena pública arena política é tem muita política no setor elétrico historicamente sempre teve o ronaldo é vamos vamos contamos com você aqui para politizar e ao mesmo tempo para informar em profundidade esse debate eu te pediria para começar é é um fato pouco conhecido da maioria dos brasileiros então que você nos contasse é se possível é sinteticamente é como foi essa operação de privatização da eletrobras em condições em que o estado detendo a maior parte das ações no governo bolsonaro cedeu o controle da empresa para interesses privados e aparentemente para o mesmo grupo que dilapidou a casas americanas como foi isso seja breve né antônio aquela coisa contando essa história mas eu diria vamos lá começar pelo início né eu acho que é fundamental a gente ter uma ideia do contexto a privatização da eletrobras ela só ocorreu ela só ocorreu da maneira como ela correu como ela aconteceu num contexto muito claro que é o contexto da fragilização das instituições brasileiras você tem um processo muito forte de fragilização onde você combina com esse processo com a chegada do bolsonaro os quatro anos do governo com o bolsonaro no poder e isso só é possível através da fragilização das instituições então é nesse contexto de instituições extremamente fragilizados do congresso do tcu da justiça da ducade enfim as instituições brasileiras digamos assim extremamente folgadas em um tipo de de restrição é que você explica a privatização da eletrobras no meu lugar é preciso ter claro isso eu acho seria muito difícil privatizar a eletrobras fora do contexto específico em que ela foi privatizada é a terra arrasada né Ronaldo é o país que vai se desfacelando o estado vai se vai sendo é privado dos seus instrumentos de planejar o futuro e de agir e aí vira a feira a xepa é como se você tivesse assim aquele carro do bonde né do bonde de traficante você tem um carro você tem um porta-malas cheio de de difuntos né de cadáveres que você vai botando cada vez mais você é parado em várias blitz né e nenhuma para o carro entendeu a privatização da eletrobras é esse é um carro cheio de cadáveres que as instituições em nenhum momento pararam aquele bonde aquele bonde ele foi 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 até o final né passando pelas várias instâncias né eu acho que para entender e fazer uma ponte né que tá acontecendo hoje eu acho que tem algumas alguns momentos que são importantes eu acho que o primeiro deles é escolha aqui como dizia o pessoal não aponta sem nó né não tem cada enxadada aqui é uma minhoca cara não tem nada nada gratuito nessa história e a primeira delas foi a forma de privatização hum hum ao invés de vender o controle a gente fez uma capitalização hum hum é uma discussão faz muita diferença porque porque quando você vende o controle como foi feito nas privatizações nos anos 90 você chega lá bota a a empresa a venda está tanto cara chega lá e dá aquela grana e leva então você sabe assim a a edf francesa comprou a light a s americana comprou a eletropalbo você sabe quem comprou sabe quem pagou e você tem que pagar um é grande o cacife imagina para comprar a eletrobras na capitalização não na capitalização você simplesmente a gente coloca ações faz uma oferta de ações o governo não compra ação nenhuma então ele perde controle por exemplo foi o que aconteceu o governo que tinha 60% das ações ordinárias isso é importante você tem ações ordinárias e ações preferenciais as ações ordinárias são aquelas que têm direito a voto foram essas foram colocados na oferta então você simplesmente digamos assim dobra né né você tem a eletrobras tem mil ações você bota mais de mil para vender você governo não pode comprar e aí você que tinha 60% do controle acabou com 43% o setor privado é só um detalhe ronaldo é porque na forma que você está narrando que a gente tinha acompanhado inclusive o investimento privado foi muito pequeno porque não foi nem como esse exemplo que você está dando num exemplo como esse o estado passaria de 62 para 31 é o estado passou para 43 então os capitais privados não entraram nem com o mesmo tanto de ações que já existia deve ter entrado com 50% para ter a queda sido pequena como foi de 60 para 42% né mas essa esse aqui é o pulo do gato o pulo do gato foi esse que que acontece com isso gente é importante entender o segundo quando você faz esse tipo de questão você abre portas para algumas coisas que foram importantes primeiro se fosse a capitalização se fosse através do controle como se pretendia nos anos 90 traduzindo o Fernando Henrique a primeira coisa que era muito discutido naqueles anos é que você tinha que fatiar você teria que vender furnas depois vender eletronorte vender a cheste mas separadamente porque aquela empresa era muito grande e como essa empresa era muito grande ela teria um poder de mercado muito grande então como os turcanos estavam muito preocupados lá com a questão liberal etc etc cara você não pode vender uma empresa desse tamanho ela vai ter um poder de mercado gigantesco então não esquece fatiar dessa vez foi tudo aí você já começa a ver como é que o jogo tá sendo armado o que que acontece primeira coisa eu acho importante gente é que você trouxe olha só o que que você fez você trouxe o jogo para o âmbito do capital nacional você fala assim por que que você entrou no banco no capital nacional porque se fosse para comprar a eletrobras inteira eu acho que só os chineses os chineses viriam para comprar a eletrobras inteira viria então você você afastou os cachorros grandes tá certo você diluiu o o o o a quantidade de grana você tem razão aí o que que você fez você afastou os caras você trouxe o nível de grana que você tinha que botar na jogada para os capitais nacionais e trouxe o jogo para um jogo onde os o o mercado financeiro ele se sente muito à vontade que a disputa pelo controle concretamente tô falando o seguinte com dois por cento das ações você controla a eletrobras concretamente se você chamar hoje se você pega as ações ordinárias que são aquelas que tem direito a voto a voto e as preferenciais e você soma isso a 3g não tem dois por cento das ações ela a 3g é o grupo do lema do sucupira e do qual outro e do télis do télis que quebrou as americanas conhecido pela rapinagem você com 3 por cento você controla uma empresa e isso gente no capitalismo hoje moderno esse 4g turbinado isso não tem nada demais dependendo dos acordos que você vai né você vai formando compondo etc etc e isso permite ou seja eu tô falando o seguinte desde o início o que ia dar no final tava desenhado tá certo que a tava o que a dar o que a lá inclusive você teve rastas internos algumas figuras tradicionais do setor que defendiam outro tipo de privatização porque não se esqueça se teve gente que levou teve gente que não levou quem não levou ficou pau da vida por não ter levado mas o esquema desde o início a escolha da capitalização como as coisas foram feitas inclusive a 3g ela já estava na eletrobras antes mas olha só isso que eu tô te falando da sutileza peraí você caiu um pouquinho ronaldo é qual é a sutileza né pera um pouquinho ronaldo que acho que tem algum problema aqui não sei se é com você ou comigo a ligação ficou ruim eu não sei pode ser até comigo é é vamos vamos voltar aqui é é você você é você tá me ouvindo agora bem eu te ouço bem durante todo o tempo tá é você tava falando que é já que 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 a nossa ligação interrompeu é você tá dizendo que é muito muito comum uma ação no capitalismo contemporâneo uma empresa um grupo com três por cento das ações assumiu o controle de uma grande empresa como a eletrobras mas isso foi possível também por conta de uma outra medida que foi o acordo de acionistas que o governo aceitou se quem tem três por cento controla quem tem 42 por cento tem muito mais condições ainda de controlar certo como é que o estado brasileiro tendo 42 por cento que trama foi essa abriu mão para o grupo 3g que quebrou americanas que tem três por cento só é é interessante é o seguinte quer dizer para você ver como como se faz essa gente isso aqui é o seguinte quem sabe jogar esse tipo de jogo que é aquele jogo do controle acionário na disputa nas assembleias dos grandes acordos que você faz como é que a 3g a 3g nunca teve uma participação significativa nas ações da petrobras nas ações ordinárias mas olha só ela ela era importante nas ações preferenciais e os acionistas preferenciais têm direito a uma cadeira no conselho de administração quem é que representava os os acionistas preferenciais a 3g isso é o tipo de coisa que você vai fazendo e você sei lá você tem um por cento o conselho de administração tem 11 você tem uma cadeira portanto você tem quase 10 por cento você saiu de um para 10 simplesmente nas articulações então a primeira questão foi essa questão da capitalização a outra coisa quando você entra com os fundos estrangeiros os fundos estrangeiros aquilo ali eles deixam bem claro e foi muito interessante que alguns como os black black rock eles eles deixaram bem claro o seguinte para eles não estão interessados no controle aquilo para eles é o investimento se você me dá um retorno me paga dividendo esquece perfeito eu quero ganhar quem é que iria gerenciar a eletrobras um grupo nacional zero de dúvida a black rock os caras não estão interessados em fazer isso isso em todas as atividades que eles participam esses grandes fundos eles não querem apurrinhação inclusive eles têm uma liquidez se encher o saco eles vendem as ações e vão embora mas ele não vai se preocupar entendeu o black rock não vai bater boca com o lula ou com o ministro ou com ninguém ele quer saber onde ele vai então tudo isso levou que na verdade a privatização da eletrobras sempre foi um jogo de cartas marcadas sempre foi um jogo de cartas marcadas que o mercado todo sabia qual é que seria o seu resultado final agora esse resultado para você ter esse resultado aí foi importante algumas questões que é interessante as pessoas saberem passou no congresso em regime de urgência não só em regime de urgência num regime especial porque era justamente a pandemia se a gente era a pandemia era o lira e era o o orçamento secreto certo você junta essas três coisas e você no caso da câmara você não teve nenhuma audiência pública sobre a privatização da eletrobras a lei foi passada sem nenhuma audiência pública no senado acho que teve uma nem tenho certeza no senado a luta foi mais foi mais dura pros caras a gente perdeu por quatro votos alguma coisa assim o PSDB olha só para você ter uma ideia o PSDB votou contra a privatização então foi uma luta muito dura mas a gente sabia que a partir dali as coisas ficariam muito difíceis foi para o TCU no TCU teve um conselheiro que foi um vital que tentou peitar mas também perdeu uma série de coisas foram levantadas e nós não ganhamos nada na justiça nada então a privatização da eletrobras ela passou sendo que no congresso tem um fato que é um defunto que é um defunto gigantesco é que na negociação foi dado ao congresso um projeto de construção de 8 gigawatts de térmicas essas térmicas vão ser construídas em lugares onde você não tem gás são térmicas a gás para você construir num lugar onde não tem gás certo? onde é que está a jogada? a jogada está justamente em quem detém o transporte do gás a concessão porque você vai dar dinheiro para o cara construir construir os gasodutos ele não tem gasodutos esses são chamados jabutis da privatização mas isso não é um jabuti esse é um hipopótulo em cima da árvore aí você fala tudo bem mas quanto é que vai custar isso? no mínimo vai custar 100 bilhões de reais para o consumidor mas se você botar tudo no pacote pode chegar a 200, 300 bilhões de reais se você for botar no pacote isso que eu falo isso aqui foi uma das coisas que reflete bem como foi a privatização da eletrobras porque foi uma propina que você deu para o congresso para aprovar mas só que é uma propina que não foi paga por quem levou a eletrobras foi para o consumidor que pagou a propina os caras nem pagaram a propina eles pagaram eles transferiram para o consumidor e como é que foi no final chegar nisso que você falou? aí você fala assim olha a eletrobras é uma corporação sim então isso significa que em uma corporação você não tem um controlador você não tem a figura do controlador então o máximo que você pode ter na hora do voto é 10% é 10% então o que acontece o governo que tinha 43 em termos de voto ele foi para quanto? você esterilizou rapaz você esterilizou 32% que sai de 42% para 10% cara você esterilizou um terço um terço das ações ordinárias em termos de voto isso não é brincadeira essa é a bizarrice da história entendeu? você fez isso então o que acontece? acontece que por exemplo se eu não me engano Black Rocker acho que tem 5% outra coisa o controle foi brutalmente diluído tá certo? depois que você junta governo onde tem uma união e tem mais o BNDES que vai lá com os 43% depois cai para 5% o maior o maior é o Black Rocker são os dois caras os dois tem dois fundos americanos e que tem alguma coisa em torno de 5% e 5% são os caras que tem mais entendeu? a 3G em termos de ação ordinária ela tem uma coisa ínfima 0,2, 0,3 alguma coisa assim ou 1% não tem nada entendeu? e manda na empresa então o que acontece? o controle ficou super diluído aí cara para quem sabe jogar o jogo para quem já estava dentro da companhia para quem já se articulava dentro de uma diretoria que era a diretoria do governo anterior virou sopa no mel tanto é que quem é que você vai trazer como CEO como presidente da empresa? o Wilson Ferreira que era o presidente anterior que foi presidente até acho que janeiro de 2021 depois ele sai quem é o cara da Eletrobras privatizada? é justamente o cara que é o Wilson Wilson ele dá uma voltinha antes na BR Distribuidora que é outra privatização escandalosa aí quando ele chega na BR Distribuidora ele pega os postos e ele vai fazer um acordo em torno das lojas de conveniência dos postos ele vai fazer um acordo de lojas de conveniência com quem? você ganha um doce se você descobrir com quem que ele fez o acordo com quem? com as americanas entendeu? você fala assim não estou falando que o cara é desonero nada disso salvo de um processo eu só estou falando que é o tipo de articulação que você vai fazendo onde um pequeno grupo de pessoas acabam ao fim eu acabo detendo o controle da empresa então a primeira coisa foi essa questão de 40% não mas é uma corporação então não tem um controlador não alguém controla claro eu me lembro muito do Darcy que o Darcy dizia que no Brasil o Darcy Ribeiro o Brasil não tem tem criança abandonada mas não tem boi abandonado não é isso? não tem nem um corpo abandonado agora criança tem aqui a mesma coisa não existe empresas abandonadas de controle é claro que alguém detém o controle então essa foi a primeira questão que fez com que é isso na verdade que é o mote que o governo está discutindo agora até porque quem é dono das ações da Eletrobras desses 42% quem é dono disso é o contribuinte brasileiro claro certo? eu eu sou dono então eu tenho 42% eu quero ter 42% dos órgãos você pode caçar um direito meio até porque as minhas ações valem menos quando você me caça dessa maneira então na verdade o que eles fizeram? Através desse recurso olha só você esterilizou um terço um terço um terço das ações foram esterilizadas 10% está na mão do governo isso quer dizer o que? que na verdade sobrou 60% só para você negociar correto? e muito diluído, então você fica numa posição muito favorável Antônio, não tem nada de original nisso, o Daniel Dantas fez isso na Brasil Telecom, lembra? aquela confusão toda da Brasil Telecom etc, etc, o Daniel também controlava a Brasil Telecom com uma participação muito pequena de ações isso não tem nada de mais só que eu acho, quer dizer, aí você fala assim qual é a questão fundamental aqui que a gente tem que pensar? a gente tem que pensar o seguinte, você privatizou a Eletrobras, privatizou privatizou sob uma lógica financeira diferente daquela lógica inicial lá dos anos 90, que era trazer a IDF trazer a Iberdrola trazer as grandes empresas elétricas do mundo para desembarcar aqui trazer a gestão, a eficiência privada, etc, etc agora não, agora você trouxe um grupo financeiro que tem uma lógica financeira até porque as empresas elétricas no mundo estão lá podre, está certo? o setor elétrico não está fácil é uma questão de sobrevivência então é muito difícil aparecer aqui uma grande empresa elétrica aí um alemã para comprar a Eletrobras como eu te falei, só os chineses é que teriam bala na agulha esses chineses foram afastados pela capitalização porque eles não estão afim de confusão e tampouco botar dinheiro e quem decide o negócio deles é o Lehmann eu acho que não não topam esse imposto nenhum então o que acontece? veio a privatização veio sob a lógica financeira o que é essa lógica financeira? para a gente ter muito claro a lógica financeira é a seguinte que já é uma lógica mas não é só uma lógica financeira é uma lógica financeira de um grupo muito agressivo que é a 3G é todo o poder ao caixa eu tenho que gerar caixa por que eu tenho que gerar caixa? isso vale para a Petrobras também o jogo é o mesmo eu tenho que gerar caixa porque com esse caixa que eu gero e eu gero caixa como? ou criando novas receitas ou cortando custo cortando custo significa mandar trabalhador para fora então você parte para cima dos seus trabalhadores parte para cima dos seus forçadores está certo? e num determinado momento esquece os seus clientes aí gera caixa quando eu gero caixa eu pago dividendos eu pago dividendos e fora dividendos eu posso fazer também recompra de ações e tudo isso se traduz no que? no preço das ações então se eu tenho a minha riqueza se eu tenho a minha riqueza na forma de ações tudo aquilo que sobe o preço das ações me torna mais rico claro e a partir daí elevar a tarifa te torna mais rico demitir trabalhador te torna mais rico mas olha só a lógica eu acho que é a lógica para o CEO da Eletrobras acho que ele joga bem esse jogo ele entende bem esse jogo eu tenho que é o meu acionista é para esse cara que eu tenho que dar satisfação está certo? e além do mais você tem que gerar caixa para mim por outra coisa que é para pagar os seus dirigentes porque é fundamental que esse cara aqui ele vira uma espécie de um capataz de um fazendão onde ele tem que tirar o máximo dali aí corta aí você fala assim tá, tudo bem essa é a lógica do cara agora num setor numa empresa que é fundamental para a segurança do abastecimento do país isso que eu queria ver com você Ronaldo o que o Brasil perde perdendo a Eletrobras para a gente entrar depois em como recuperar o que ele perde ele não é só perder no sentido da privatização claro não é só isso perde de gestão ele perde por uma gestão financeira extremamente agressiva então ele perde a Eletrobras ela foi histórica sempre foi histórica para a questão do abastecimento a discussão quer dizer se eu estou interessado em políticas públicas eu não sou um analista de banco eu estou a minha discussão profissional é sobre política pública é sobre segurança do abastecimento elétrico a sociedade brasileira ela precisa de energia para tocar a economia e precisa para dar conforto para as pessoas é o ar-condicionado geladeira é isso que eu estou então a sociedade brasileira ela tem que ter acesso a energia elétrica e ter acesso a energia elétrica é ter acesso não só a energia mas a um preço que seja razoável se um trabalhador hoje chega em casa e ele não vai ligar o ar-condicionado no verão do Rio de Janeiro porque ele não segura a conta então não adianta ele ter o equipamento se uma senhora como que era que é uma doceira que faz doce e ela não pode ligar a batedeira dela faz doce para vender para fora e tem que bater na mão porque ela não então não é legal sociedade é essa a energia elétrica vai virar agora um produto gourmet gourmet ninguém vai ter direito está certo então eu estou preocupado com isso então eu falo assim olha só sobre essa lógica se eu penso aí eu olho para a Eletrobras esse foi o papel histórico da Eletrobras eu tenho que garantir garantir energia para a industrialização garantir energia para todo o processo de urbanização o pessoal foi para as cidades e queria ter acesso a energia elétrica e ela desempenhou isso quem é que garantia a segurança do abastecimento no Brasil ah eu preciso fazer uma nova usina a Eletrobras fazia eu preciso fazer uma nova linha de transmissão a Eletrobras fazia olha só ninguém quer essa distribuidora aqui essa distribuidora aqui do norte essa distribuidora aqui do Amazonas ninguém quer esse negócio aqui isso aqui isso aqui não é um negócio isso não dá lucro ah isso vai para a Eletrobras está certo para garantir o abastecimento para garantir o abastecimento isso mesmo depois de quando você teve é 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 o que 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 acontece esse foi sempre o papel o que acontece que as pessoas não se deram conta ainda é que não tem ninguém para fazer esse papel se a Eletrobras se você olha na Eletrobras as notícias são assim vai aumentar o pagamento né ah o presidente saiu pô na Eletrobras estatal o Wilson ganhava 50 na Eletrobras privatizada ele ganha 300 por essa função de capataz né que você está falando é o gerentão que vai que vai garantir que aquele vale para todos os diretores você tem que alinhar os caras colocar em linha né com o de suas tanto de acordo com aqueles interesses do seu controlador ou de quem a gente controla de fato de quem a gente controla de fato então o que que acontece não tem investimento por exemplo você fala assim olha só se a Eletrobras tinha 23 mil funcionários 23 25 mil funcionários lá em 2016 quando tem o golpe logo depois o Wilson chega desembarca na Eletrobras a Eletrobras quando foi privatizada a Eletrobras ficou com 10 mil eles já mandaram 2 mil e pouco embora agora acabou de assumir o que que a primeira coisa que o cara faz ah vou fazer um PDV e agora vai fazer um outro PDV eles vão chegar olha só vão sair de 25 26 mil Antônio vão chegar com 6 mil 5 mil eu não tenho a menor dúvida que é isso que eles querem então você toda a sua capacitação porque as pessoas não entendem isso por exemplo se eu sou esse cara responsável pela segurança do abastecimento não é só pela segurança do abastecimento mas é construir com tecnologia nacional etc dentro de um projeto então eu preciso ter um engenheiro eu preciso ter um engenheiro como Roberto Araújo tá certo eu preciso ter engenheiros que sejam qualificados porque esse cara vai ser chamado para construir uma linha de transmissão para resolver problemas técnicos problemas são problemas difíceis tá certo é de perder esses engenheiros que vem Mariana e Brumadinho né Ronaldo porque você prioriza simplesmente o lucro a transferência para os acionistas vamos tirar esse pessoal porque quem sabe pode fazer com menos engenheiros isso não é mais do que isso se eu precisar eu contrato uma equipe de engenharia terceirizada etc vou terceirizando os meus serviços então eu perco tudo uma capacitação alguma coisa uma coisa óbvia que a questão da política tecnológica é representada pelo CEPEL que é o centro de pesquisa da Eletrobras a Eletrobras não tem interesse nenhum em financiar isso nenhum zero zero a Eletrobras privatizada não eu não quero fazer isso tá certo outra coisa política pública o PROCEL que é o programa de conservação de energia elétrica que é histórico que bota esse é um outro programa que tá na vida das pessoas através daqueles selos que você tem na geladeira etc 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 sempre foi carregado pela Eletrobras a Eletrobras privatizada não tem interesse nenhum inclusive uma das coisas que mudou no estatuto da empresa foi eu não tenho compromisso com nada disso etc então você perde você perde essa capacidade de você intervir com gente qualificada etc porque a empresa não tá interessada nisso e mais importante cara é a questão da expansão os caras não tão interessados no investimento o cara olha só o que eu falo a Eletrobras fala de política de dividendo política de remuneração PDV mas não falou uma linha que se quer que seja sobre investimento o que você vê assim não agora a Eletrobras tem condições de fazer os investimentos vai fazer cara vai dividendo pros caras você tá me entendendo então você o que você perdeu aí você fala mas o que significa isso olha é curto e grosso a Eletrobras ela tem 50% da capacidade dos reservatórios tá e reservatório no setor hidráulico é chave ela detém 50% da capacidade ela detém 47% das linhas de transmissão e detém 45% da capacidade hidrelétrica ou seja se você quiser ela é a metade a metade do setor elétrico que importa que é o setor hidráulico então a capacidade que ela tem de formar preço etc etc é gigantesca e a gente perdeu completamente o controle sobre esses ativos mesmo tem 42% do capital da empresa a gente perdeu pra um grupo que tem 3% 3% não não chega a 2% não chega a 2% é um pouco por cento que tem o 3G tá certo mas até as pedras das ruas sabem que o 3G tem um peso a 3G tem um peso muito grande na gestão da Eletrobras então além do mais o que tem de problema gente é o seguinte é que você perde também o futuro porque porque com a entrada das energias renováveis entrada das energias renováveis o que que acontece as energias renováveis o que caracteriza as energias renováveis é a intermitência quer dizer que vento e sol sol né são intermitentes são descontínuos são irregulares interrompem não são contínuos então quando para de ventar o que que você faz essa questão quando tá fazendo sol e para de fazer sol você tem que ter um sistema elétrico que seja ter a flexibilidade pra vir e cobrir alguém vai ter que gerar no lugar e não tem nada no mundo nada no mundo pra fazer esse papel melhor mas nada 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 do que uma hidrelétrica e um reservatório porque não tem nenhuma planta que entre tão rápido como uma hidrelétrica entre e que possa aumentar a sua geração tão rápida como uma hidrelétrica então uma hidrelétrica com um reservatório ela tem um valor dentro desse setor elétrico novo que vai se formando ela é âncora né ela é âncora de tudo é ela é âncora ela faz o balanceamento que o pessoal fala agora o que que acontece na hora que você colocou o preço você colocou isso no preço não essa questão foi levantada no TCU gente mas olha só a gente tá vendendo uma carrocinha de pipoca tá a carrocinha de pipoca vende pipoca ah vende pipoca então o preço que você vai dar na carrocinha tem a ver com a pipoca que você vai vender no futuro não é isso? ah legal é o clássico aí você fala assim mas tem um negócio que a gente tá ganhando dinheiro que é o seguinte ao invés de vender pipoca a gente pega e aluga a carrocinha pra festa de criança aí o cara bota lá ele me paga uma grana pela minha capacidade da minha carrocinha de pipoca e isso tá crescendo no mundo que a gente chama de potência capacidade balanceamento o que você quiser chamar não mas cara isso vai dar uma grana brava não então teve questões que não foram colocadas no preço quando você fala assim olha só aquela coisa eu posso colocar painéis fotovoltaicos na lâmina d'água nos reservatórios você tem um imenso reservatório uma área gigantesca eu posso colocar painéis fotovoltaicos ali e não vou ter que pagar terreno nada é aquilo ali e além do mais toda a estrutura de escoamento de energia já tá lá porque já foi feita tá pronta tá pronta pra enredrar não vai botar isso no preço não essa receita não então essa privatização que vai aos tropeções que tudo justifica não isso aí vai demorar muito tempo até onde surge assim surge uma confusão pra você ter uma ideia assim do escárnio ali na reta final surge uma confusão com a usina de Santo Antônio Santo Antônio só não me engano Santo Antônio é no Madeira não? é qual é o problema que tinha ali? ali não só pra você ter uma ideia você rápido que essa não é a questão mas como as coisas são feitas Santo Antônio tem furnas e furnas tem lá os seus sócios em Santo Antônio tem tem os seus sócios em Santo Antônio e tem um problema lá que tá rolando uma questão na justiça já há alguns anos tá certo? aquela coisa que a empresa de engenharia não recebeu o cara que fez o seu banheiro você não pagou ele e foi pra justiça então rolando quem é que vai pagar aqui? aí na boca da privatização sai a questão da justiça saiu Santo Antônio perdeu ó tem que botar tanto aí eu chamo você que é meu sócio eu sou furnas né representante Antônio a gente tem que botar uma grana aí aí você fala não vou botar coisa nenhuma aí você fala assim bom então eu vou ter que botar sozinho vai aí quando eu boto sozinho qual é a contrapartida aumenta a minha participação em Santo Antônio portanto eu estatizei Santo Antônio pra privatizar se você fosse normalmente normal numa situação normal perguntando aos técnicos de forno o pessoal não peraí que história é essa que a gente vai ficar vai pagar tudo isso claro não mas faz porque tem que resolver esse embrolho senão a privatização não sai isso assim é um exemplo pequeno de como é que as coisas foram sendo atropeladas e eu acho que a cereja do bolo é a famosa Poisson Pills que são as pílulas de veneno que os caras colocam isso é muito interessante de como é que eu acho como você fez a questão que está colocada é o seguinte a privatização da Eletrobras foi um roubo outro sim um roubo e o cara que roubou ele quer auferir o produto do roubo dele e ele alega ele alega que é um ato jurídico perfeito ou seja o cara me arruma rouba um carro vem com aquele certificado batizado e quer que eu aceite que ele fique com o carro a Poisson Pills foi assim a maior cafajestada que tem eu acho dentro desse processo porque ela diz a natureza do processo o que significa isso hoje você tem 42% 42% das ações 43% como a gente a EDF tem 84% isso na França na França no sistema francês aí o governo francês resolveu falar assim não eu quero ter controle absoluto da EDF vou comprar os 16% ele vai lá e faz uma oferta olha eu pago tanto por esses 16% qual o preço preço de mercado e mais uma coisinha ali certo acho que deu 32 não me lembro 32 euros por ações as ações estavam a 28 antes do anúncio mas tudo bem vai comprar lá os 16 aí o governo brasileiro o mundo fala assim vamos imaginar que não tem aquela regra dos 10% tá certo ah eu quero comprar o controle das ações da Eletrobras quero ter 50% mais um aí sabe o que você tem que fazer você vai ter que fazer uma oferta de ações essa oferta de ações as ações o preço dessas ações vai ser 3 vezes o preço de mercado 3 vezes o preço de mercado e você vai ter que fazer uma oferta que todo mundo que quiser vender tu vai ter que comprar por esse preço 3 vezes superior ao de mercado até a sua mãezinha com 95 Antônio vende esse troço rapaz ou seja você vai ter que comprar tudo eu sei que os meninos lá da associação dos empregados da Eletrobras fizeram a conta no jogo a jogo você ia gastar uns 37 40 bilhões de reais que é uma grana é uma grana preta como atuar São Pios vai para 160 bi 160 bi só para a gente explicar para os nossos ouvintes aqui após um Pio é uma cláusula que foi incluída não é Ronaldo no estatuto da Eletrobras nesse mesmo momento em que se definiu que mesmo tendo 42% o Estado brasileiro só poderia votar com 10% qual é a ideia aqui não mas isso olha só 10% porque a a Eletrobras virou uma corporesta uma corporesta não tem um controlador ah tá certo a apoiar São Pios é para evitar que você tenha uma ameaça de uma tomada de controle da empresa agressiva não sabe você tem fila de coisa para você votar mas qual é a questão fundamental é para evitar que o governo ou seja que o governo ele retome o controle da empresa e olha só anota bem Antônio é retomar o controle da empresa dentro das condições de mercado como os franceses estão fazendo não eu vou lá eu entendeu eu não estou não estou nacionalizando a Eletrobras eu só estou tendo eu só estou querendo ter o direito capitalista meu de ter 42% das ações portanto tenho 42% do direito a voto eu só quero ter o direito de mas como fazer isso entendeu se eu quiser retomar eu poderia retomar eu não estou falando nada que seja contra o mercado eu estou querendo comprar as ações da Eletrobras pelo valor de mercado quero comprar mas isso aí você teria que anular as poison pills ou a alternativa do Gilberto Bercovitch o professor titular do Departamento de Direito Econômico da USP que ele propõe fazer isso por lei o Estado brasileiro assim como em determinado momento ele ele nacionalizou um conjunto de empresas ele volta ele lança uma lei apresenta ao Congresso Nacional uma lei para ele voltar a encampar a Petrobras porque a questão fundamental aqui Antônio não é é uma coisa antes quer dizer não é se você é contra ou a favor nem chego nessa questão se eu sou contra ou se eu sou a favor da privatização da Eletrobras está certo? eu estou falando o seguinte o processo de privatização lesou os interesses dos consumidores não vou nem entrar na questão do consumidor que seria do povo da sociedade brasileira dos contribuintes a união a união foi lesada a união foi lesada os contribuintes foram lesados porque você foi tirando direitos tirando direitos dos caras quer dizer então eu acho assim quer dizer é é é inacreditável isso quer dizer se o Estado brasileiro quiser retomar o controle via mercado via mercado ninguém vai perder nada eu vou comprar as ações do Antônio Antônio me passa pra mim que eu quero controle quer dizer você na verdade impede isso colocando que eu vou ter que pagar três vezes o preço do mercado e vou ter que comprar de todo mundo que você falou não vai ter uma fila pra vender pra mim por um preço que é três vezes o mercado esse tipo de recurso esse tipo de recurso é que você foi montando é como eu falo assim parece parece como se você tivesse aqueles quebra-molas aquelas barragens que o tráfico coloca pra polícia não entrar entendeu você foi colocando vários quebra-molas de traficantes 10% com ação pios uma série de coisas pra impedir que você que você conseguisse agora eu só acho que em relação a isso acho que qual é a estratégia do governo acho que nesse exato momento a estratégia do governo é tentar retomar pelo menos o direito aos 42% e como fazer isso entendeu eu acho que essa questão ela está sendo feita na justiça tá vendo né você vai tentar via supremo etc etc o Damus entrou né que é o secretário acho que ele é secretário do Ministério de Minas de Ministério da Justiça o Damus entrou com uma ação ele disse que é individual que é do governo mas a CGU né acho que é a CGU que já colocou questões em relação à privatização da Eletrobras agora eu não tenho assim a menor dúvida por um lado que esse seja um processo fácil de você fazer porque os caras tem um projeto eles seguem nesse projeto poxa gente ele tem a Eletrobras tem o Banco Central né você pode fazer um elenco de questões que tem aí mas eu acho que qual é a questão que eu acho a questão fundamental que a gente tem que pensar seriamente que é o segundo você tem questões hoje dentro do setor elétrico brasileiro que são questões extremamente complicadas você tem um problema estrutural gigantesco nós temos problemas certo Houston tem um problema tem um problema o setor elétrico hoje no mundo tem um problema gigantesco que é a transição energética de você sair dos combustíveis fósseis e você ir para os combustíveis renováveis e o setor elétrico está no centro desse negócio é um desafio gigantesco gigantesco ele é um desafio tecnológico econômico regulatório político então você tem um desafio gigantesco setor elétrico não é bom negócio desculpe lugar nenhum do mundo hoje um setor que tem esse grau de incerteza agora você imagina o que é tomar decisões de investimento decisões estratégicas num negócio desse então é muito difícil é algo típico do estado como os franceses que você está contando estão fazendo assumindo o controle total da EDF não é isso? justamente porque é necessário a transição energética é um imperativo os capitais privados além de não terem interesse no bem comum eles têm interesse essencialmente no lucro eles estão em um mar de incertezas com essa transição então é uma ação me parece típica para o estado executar assumir o controle dos ativos e lançar um plano de investimento como é que você acha que seria esse plano Ronaldo? mas olha só como é que o governo é um governo do Macron Macron o liberal mas por que os franceses se movem nesse sentido? uma questão muito simples é a questão da segurança energética da França portanto é a questão da segurança da segurança do país problema de segurança nacional tem a questão da transição tem a questão da guerra tem uma questão bastante objetiva no setor elétrico europeu a maionese já desandou já na saída na saída do confinamento da pandemia antes da guerra a maionese já tinha desandado quando veio a guerra a questão da segurança energética foi fundamental olha a aposta dos franceses aposta histórica deles nuclear para eu implementar o nuclear eu preciso da EDF eu tenho que ter uma EDF nacional em cima de um projeto nacional e de um projeto grande que é o nuclear que eles vão fazer que querem fazer uma série de usinas uma série de coisas se eu tiver que ficar discutindo com o investidor claro você vai ser lucrativo você não vai então olha só você é o seguinte é um projeto do Estado francês não é do governo do Macron só é um projeto do Estado francês que é um Estado que é comprometido com a segurança do abastecimento de energia do seu país e a guerra colocou isso de uma forma bastante clara qual é a questão nossa? a questão nossa é que a gente tem olha só o que que eles estão e isso a primeira ministra Elizabeth Borne falou isso eu quero ter o controle da geração e da minha fonte principal de geração que é o que? que é nuclear no nosso caso é o seguinte eu quero ter o controle daquela fonte de energia mais barata que eu tenho que é a porra da energia hidráulica cacete e que é essencial pelo que você está falando para fazer a transição energética hipótese 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 nenhuma eu podia vender essa porra é uma estupidez que não tem tamanho aqui não é estupidez porque ela se dá num quadro de desmanche claro e de desmonte das instituições e também das estruturas desmontando a Petrobras desmontando outras coisas então só tem nação nesse tipo então o que que acontece essa 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 flexibilidade que os reservatórios que a linha de distribuição que as centrais hidrelétricas que a Eletrobras tem é fundamental para você fazer a transição então esses ativos eles sempre valeram muito eles valem muito e eles vão valer muito mais do que eles valem agora claro se você deixar isso essa coisa que permite a você reduzir o custo da transição na mão da especulação financeira porque é disso que a gente está conversando aqui é evidente que a gente vai ter uma trajetória de tarifas e de custos de energia elétrica uma tarifa de tarifas crescentes claro o que que isso significa que a gente tem que ter muito clareza disso que cada vez vai ficar mais difícil ter acesso à energia elétrica e fazer a transição também porque vai que amanhã a Eletrobras resolve achar que um setor das linhas de transmissão dela está sendo pouco lucrativo e acha que tem que vender para uma outra empresa qualquer e sem compromisso com a articulação com os troncos principais e tal você resolve vender a Roberto e a Clarice já contaram bastante para a gente aqui articulação entre as hidrelétricas como você ao regular as hidrelétricas você cria como se fosse um sistema hídrico unindo todas as bacias porque onde falta energia você pode abastecer com outros reservatórios onde está sobrando água você pode mas cara isso é uma coisa assim que qual é a lógica porque a lógica mas é assim cara mas não tem ponto sem nó aí você tem a privatização da Eletrobras aí como é que nessa sua direção ah eu vou privatizar a Eletrobras está certo hoje a Eletrobras ela vende energia no regime de cota nesse regime de cota a tarifa só cobra operação e manutenção não é preço do mercado quando tem a privatização você fala assim Eletrobras você não precisa mais vender energia no regime de cota essa energia dessa tarifa baixinha que a Eletrobras vendia para a distribuidora que vendia para você e para mim essa que é a questão que sou o consumidor que estou pendurado numa distribuidora isso ia para o mercado regulado você vai poder jogar no mercado livre então evidentemente que isso dá um aumento no preço da energia elétrica da tarifa que a Anel disse que não que era neutro não teria um aumento está certo então o que acontece você vai pegar e vai pegar essa coisa e você vai jogar aqui no mercado livre porque você se transformou num produtor independente você faz a energia o que você quiser isso é a Eletrobras e é por isso que na verdade a Eletrobras está se desenhando toda para fazer o que? para comercializar a energia quando ela fala vou fazer um concurso para 800 caras 700 caras ela está mudando a estrutura operacional dela que ela não precisa mais pensar que ela vai construir que ela vai fazer porra nenhuma ela só tem que vender ou seja aquilo lá pode se transformar num telemarketing colossal quando o cara liga para você daqui a alguns anos e fala assim se eu quero comprar a energia da Eletrobras estou vendendo muito mais barato sabe esses negócios que você vê? claro só que ela com poder assim que nenhum operador de telefone tem então ela vai costurando esse negócio e por outro lado ela fala o que? ah eu tenho reservatório tem por que eu vou gerenciar esse reservatório no coletivo? por que essa vantagem do reservatório que é uma solução brasileira vamos fazer reservatórios vamos operar de uma forma otimizada centralizada então a gente vai ter na verdade uma caixa d'água que vai ter uma puta escala vai se espalhar pelo Brasil inteiro e no Brasil inteiro chove diferente então uma caixa d'água onde sempre está entrando água porque em algum lugar está chovendo e todo mundo troca água com todo mundo então é a grande jogada brasileira aí os caras falam não os reservatórios vão passar a ser agora geridos ou o que? individualmente o risco hidrológico vai ser administrado individualmente para você que tem reservatório beijo na boca para mim que não tenho reservatório tem uma central hidrelétrica a fio d'água como são Santo Antônio todas as hidrelétricas do norte do país ferrado ou seja uma coisa que tem que ser apropriada coletivamente para que isso possa ser revertido em redução de custo da energia elétrica vai ser apropriado para o dividendo desses caras no final das contas rapaz claro então você tem a privatização da Eletrobras mas você tem no Congresso um projeto de lei o 414 que amplia o mercado livre que libera a gestão do risco hidrológico que transforma ou seja não é só você levar o ativo é você criar uma ação no qual você pode tirar o máximo daquele ativo que você levou ganhe quem puder salve-se quem puder mas é isso mas como a Eletrobras é muito forte não é que vai se ferrar então quando o cara imagina isso para o futuro ele imagina os ganhos que ele vai poder ter entendeu aí você fala assim qual é o problema disso é muito grande a Eletrobras é muito grande para fazer isso ela não é as americanas ela não é uma empresa ela não é uma empresa de varejo entendeu ela não é ela é muito maior do que isso o papel que ela tem dentro do setor elétrico não tem comparação com o papel que tem as americanas ou a Ambev ou qualquer coisa desse tipo além do mais ela está em um setor em profunda transformação então qual é a lema das americanas desses caras não tem que cortar custo cara você não está entendendo esse setor aqui é um setor em profunda transformação isso aqui não tem nada a ver com custo isso aqui não é cerveja não é varejo isso aqui é um desafio gigantesco hoje no mundo inteiro então o que eu acho é o seguinte a gente encomendou uma crise a Eletrobras saiu da coluna de soluções e Antônio não tenho a menor dúvida para passar a ser um gigantesco problema para a segurança do abastecimento do país e como desculpe setor elétrico tem uma dimensão política muito grande não acredito que isso vai ficar assim eu posso não saber como eu faço por isso é o Gilberto que tem que saber não sou eu eu não sou nem economista eu sou engenheiro na verdade então eu não sei como é que faz isso mas eu sei o seguinte não tem aquela história de ser o banco é muito grande para quebrar para quebrar a Eletrobras é muito grande para simplesmente seguir uma lógica financeira de caixa e para ser num grau de irresponsabilidade desses caras então eu acho que você vai num determinado momento a sociedade brasileira vai falar não olha tudo bem você pode até ficar com a Eletrobras você fica com os ativos mas eu controlo os seus ativos os reservatórios as linhas todos esses ativos que você tem eu controlo e te pago uma remuneração por esse troço mas eu controlo você não vai controlar os reservatórios você não vai controlar esses ativos entendeu e aí cara eu acho que vai por alguma coisa dentro desse sentido mas eu acho o seguinte eles não vão levar eu acho que a Faria Lima está profundamente equivocada quando acha que vai levar e eu até entendo porque eles têm essa noção até para mim é muito claro porque eles têm essa noção porque eles não entendem porra nenhuma sobre o setor elétrico nada o que eles escrevem sobre o setor elétrico é um lixo então como eles não entendem coisa nenhuma eles acham o setor elétrico é um setor como outro qualquer que a energia elétrica é como qualquer coisa então a gente pode armar o nosso cerquinho aqui e a gente vai e leva até o final vai fazendo que nem as americanas e o máximo que pode acontecer é um bando de gente reclamar e vai reclamar com o bispo exatamente a sua entrevista nos deixa muito animados porque você descreveu o risco que nós enfrentamos com essa privatização as características predatórias que ela teve as características até bizarras que ela teve ao deixar que um grupo com menos de 3% das ações mande numa empresa sendo que o Estado tem 42% e renunciou essa coisa teria que ser investigada inclusive as condições algum dia porque é uma operação tão escandalosa é uma uma renúncia tão escandalosa do acionista principal do governo na gestão de Bolsonaro sempre bom lembrar há um ativo nacional que certamente não sei quantas joias podem ter rolado por aí para 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 recompensar essa bondade do Estado brasileiro e você ao mesmo tempo coloca que a longo prazo é impossível aguentar isso essa sua frase final é lapidar a Eletrobras não pode continuar sendo um risco ela precisa ter que ser ela precisa ser um trunfo brasileiro um trunfo para garantir a segurança energética e um trunfo porque ela detém a grande fonte de energia que é a âncora da transição energética e você diz que não sabe como mas de algum jeito essa situação vai mudar não é isso? é você sabe de uma coisa que na semana passada estava fazendo um curto circuito sobre a chegada do Estado no caso americano nos anos 30 mas tem uma frase que você falou agora e agora me lembrei tem uma frase do Roosevelt na eleição de 33 as empresas elétricas o setor elétrico americano nos anos 20 é caracterizado por as grandes empresas holdings nas quais você com 2% você controla entendeu? então elas são inclusive uma das responsáveis pela crise de 29 e o Roosevelt diz o seguinte através das empresas holdings um pequeno grupo de pessoas controlava grandes setores da economia e usando o dinheiro dos outros e ele fala assim isso é inaceitável isso o Roosevelt em 30 ele tem uma frase e o que que acontece? ele ganha as eleições e intervém no governo americano e define qual é o tipo no setor elétrico o setor elétrico tem um bem essencial essencial produz um bem essencial e é um mercado excepcional não é um mercado como outro qualquer portanto tem que ser regulado vigiado acompanhado e supervisionado o tempo inteiro e quando isso não resolve o estado tem que ir lá e ele produzir o bem essencial porque o setor privado não é capaz ou seja o que é fundamental o que é fundamental não é direito de escolher quem vai ser o seu ofertante a energia elétrica essa merda o que tem que entender é o seguinte o importante é ter direito a energia elétrica para você ter uma ideia o Tesla o Nikola Tesla lá no final do século XIX que é o cara que funda o setor elétrico como a gente conhece hoje valer a persponificação do Tesla que era completamente descassetado brilhante mas descassetado as pessoas tem que ter acesso a energia ele estava olha só a preocupação dele era que as pessoas tivessem acesso àquela energia que estava nascendo o Edison não o Edison queria ganhar dinheiro mas o Tesla queria isso ou seja desde o seu nascimento é isso que as pessoas não entendem só para terminar Antônio desculpe te alugar um pouquinho mas a grande história do setor elétrico é quanto à escassez é de ter acesso a uma energia que seja abundante barata essa é a luta histórica de todo o tempo do setor elétrico desde que ele nasceu e agora o que está se discutindo? é como você precifica essa escassez ou seja nós estamos num caminho que é preocupante isso no mundo inteiro é tremendamente preocupante é que você está fazendo o caminho de volta onde a pobreza energética se torna cada vez maior como a Clarice deve ter conversado com você a Clarice Ferraz a conta da tarifa social é óbvio está explodindo claro está explodindo porque as pessoas não podem pagar o que é muito bom para o setor elétrico entendeu? porque ele continua levando o dele e o Estado vem e financia isso quando a questão fundamental é que ele é que tinha que fornecer uma energia encontrar soluções econômicas tecnológicas etc para dar essa energia barata agora se você está interessado em pagar dividendo para o seu acionista porque se não você roda você roda da diretoria roda da presidência a gente está chegando isso não tem solução Ronaldo você esclareceu muito o que aconteceu com a Petrobras e você nos ajudou ainda mais a imaginar saídas a imaginar saídas que talvez sejam possíveis nessa nova fase política que nós vivemos e nessa disposição que o Lula anuncia de reconstruir o Brasil em novas bases e reconstruir com base no enfrentamento da desigualdade eu agradeço muito as tuas informações a tua paciência e o teu tempo e eu pergunto se você tem alguma outra coisa para acrescentar aqui na nossa entrevista é eu acho que é fundamental a gente pensar o seguinte historicamente a gente estava preocupado no energia para todos que todos tivessem acesso a energia até chegar ao último segmento que não tinha energia elétrica é uma coisa fascinante porque você não tem nenhum bem com esse nível de qualidade que tanta gente teve acesso no mundo como você conseguiu eu acho que a coisa importante hoje não é energia para todos é manter aqueles que tem energia que continuem tendo essa que é a nossa luta porque senão grandes parcelas da população brasileira vai deixar de ter acesso a energia elétrica o cara não vai poder ter uma geladeira o cara não vai ter porque ele não vai ter condições de pagar e o Estado chega em um determinado momento então que diz assim eu não tenho mais não tenho condições de bancar isso me assusta porque aquilo que era um direito universal deixa de existir eu acho que essa coisa grave que está acontecendo no setor elétrico aquilo que caracterizou o século XX o Lênin dizia que o socialismo era o soviete e a energia elétrica você ter uma ideia de que a energia elétrica é importante para o Roosevelt era importante para as grandes figuras a energia elétrica sempre representou isso o acesso à vida à modernidade ao seu tempo à luz e não à escuridão e você está normalizando isso tudo bem que uma parte da população não tem acesso a isso então como eu acho que o mundo não é isso não vai ser isso eu fico muito tranquilo de que eu estou pelo lado certo que eu estou pelo lado das luzes não da escuridão e acho que exatamente tem que ter calma tem que ter tranquilidade esse vai ser um caminho difícil mas acho que a gente está do lado certo energia elétrica é essencial não é um bem como outro qualquer não é porque a gente diz isso entendeu Antônio é porque a sociedade acha assim entendeu a dona Maria o seu Antônio o cara que usa eles acham isso então acho que o importante é sempre defender isso olha todos tem que ter direito tem que ter direito ao acesso à energia e ao todo conforto toda a qualidade de vida que esse acesso dá a gente não pode aceitar a hipótese nenhuma que isso aqui seja um bem como outro qualquer uma mercadoria como outro qualquer e se o preço tiver certo está tudo certo tudo certo na ova não está não é errado as pessoas tem que o importante é ter o direito ao acesso Antônio bate nisso aí não é o direito a escolher o fornecedor não é o direito ao acesso cacete isso que é importante muito obrigado nós estamos juntos nessa luta conte com outras palavras aqui tanto com e como você como pesquisador que já publicou outras palavras quanto o curto circuito o diário da crise e todos os outros programas que você faz que a gente estreite essa parceria cada vez mais te agradeço mais uma vez obrigado um abraço boa noite boa noite para você que nos ouviu um abraço um abraço um abraço